No último vídeo, nós observamos o gráfico dessa função e identificamos os pontos máximos, mínimos e os pontos críticos. E nós chegamos à conclusão, inclusive, que quando nós temos um ponto de máximo e mínimo, esse ponto vai ser um ponto crítico. E a gente pode até escrever isso aqui novamente. Nós teremos um valor de máximo ou mínimo para a função em x igual a a. Isso significa dizer, então, que x igual a a vai ser um ponto crítico. Então, é um ponto crítico. Beleza, mas nesse vídeo aqui, eu quero partir dessa ideia e a gente tentar encontrar uma definição um pouco mais geral utilizando a ideia da derivada. E, para fazer isso, nós vamos observar novamente o que nós já vimos no vídeo passado. No vídeo passado, nós identificamos que esse ponto aqui era um ponto de máximo, certo? Ou seja, nesse ponto, a função tinha um valor de máximo. Então, nesse ponto em que a gente tem o x igual a x₀, nós vamos ter um ponto de máximo. E se você observar bem aqui nesse ponto, nesse ponto, a gente tem uma derivada igual a zero. E isso faz todo sentido, porque sempre que a gente tem uma derivada igual a zero ou uma derivada indeterminada, nós teremos um ponto crítico. Então, pelo fato da derivada nesse ponto ser igual a zero, ou seja, a gente tem uma reta tangente com uma inclinação igual a zero, nós teremos aqui um ponto crítico. E, observando bem, conforme a gente já identificou no último vídeo, esse ponto é um ponto de máximo, ou seja, nós temos um valor máximo aqui nesse ponto. Como que a gente pode relacionar essa informação com a ideia de derivada? Bem, já vimos que a derivada aqui é igual a zero, certo? Afinal de contas, se trata de um ponto crítico. Se a gente observar aqui antes desse ponto, à medida que a gente vai se aproximando aqui desse ponto , a nossa derivada vai ficando cada vez menos positiva, mas ela ainda é positiva. Então, nós começamos com uma derivada positiva aqui, uma inclinação positiva, e à medida que a gente se aproxima desse ponto, a derivada vai ficando cada vez menos positiva até chegar a zero. Então, antes desse ponto, nós vamos ter uma derivada positiva. Então, a derivada da função antes desse ponto crítico é positiva. Aí, a derivada fica igual a zero nesse ponto, e depois que a gente passa desse ponto, a derivada vai ficando cada vez mais negativa. A inclinação da reta tangente vai ficando cada vez mais inclinada para baixo, ou seja, cada vez mais negativa. Então, depois desse ponto, a gente vai ter uma derivada negativa. Então, a derivada da função depois desse ponto aqui vai ser menor que zero, ou seja, negativa. Bem, quais são as conclusões que a gente pode tirar a respeito dessas informações? Primeiro, a gente tem um ponto crítico aqui, certo? Afinal de contas, a derivada é igual a zero nesse ponto . Antes desse ponto, a nossa derivada é positiva, e depois desse ponto, a nossa derivada é negativa. Então, a gente pode dizer que... Então, vamos escrever essa informação aqui, supondo que a gente tenha um ponto crítico em A. Esse ponto crítico vai ser um ponto de máximo quando... Conforme observamos aqui, a gente tem um valor máximo, não tem? A nossa função não tem um valor máximo aqui, um valor máximo local nesse caso, tudo bem, mas é um valor máximo. Antes desse valor máximo, a gente tinha uma derivada sendo positiva e depois desse ponto, a gente tinha uma derivada sendo negativa. Então, para esse ponto crítico ser um ponto de máximo, a gente vai ter uma mudança de sinal da derivada do positivo para o negativo. A derivada aqui é positiva e vai se tornando cada vez menos positiva até chegar nesse ponto que é zero. e aí, depois desse ponto, a derivada fica negativa e cada vez mais negativa. Então, esse ponto vai ser um ponto de máximo, ou seja, nós vamos ter um ponto de máximo quando a derivada troca de sinal de positivo para negativo quando atravessamos o ponto x igual a A. Então, foi isso que a gente fez aqui. A gente atravessou esse ponto x igual a x₀ nesse caso, e, ao atravessar esse ponto, a derivada mudou de sinal do positivo para o negativo. Então, essa daqui é a definição de um ponto crítico, em que esse ponto crítico é um ponto de máximo. Bem, nós identificamos aqui também que esse outro ponto era um ponto de máximo, certo? Vamos ver se a definição se aplica a esse ponto. A gente tem aqui uma derivada positiva e, quando a gente atravessa esse ponto, nós vamos encontrar derivadas negativas, com a inclinação sendo negativa. Por mais que esse ponto seja um ponto de indeterminação, esse ponto atende a esse critério. Ao atravessar esse ponto x aqui, a derivada está mudando de sinal do positivo para o negativo. Então, por isso, nós temos aqui um ponto de máximo. Vamos observar se esse ponto aqui, que nós identificamos também na aula passada, atende a esse critério. Bem, nesse caso, não vai atender a esse critério, porque aqui a gente tem uma derivada negativa e, depois desse ponto, a gente continua tendo uma derivada negativa. Por mais que nesse ponto aqui a derivada seja igual a zero, a gente vai ter uma derivada negativa, nesse ponto fica igual a zero e depois volta a ficar negativa. Então, isso aqui não é um ponto de máximo. Ok, no vídeo passado, nós também identificamos esse ponto, mas esse ponto aqui não era um ponto de máximo, e sim um ponto de mínimo, conforme a gente consegue até observar isso daqui graficamente. Vamos chamar esse ponto aqui de x₁, já que esse é x₀, esse daqui vai ser x₁, esse aqui vai ser x₂ e esse daqui vai ser x₃. O ponto x₀ e o ponto x₂ são pontos de máximo, já que atende a esse critério. Esse ponto x₃ não atende a esse critério, então, ele não é um ponto de máximo, mas esse ponto x₁ é um ponto de mínimo. E vamos ver o que está acontecendo aqui. À medida que a gente se aproxima do x₁, a gente vai encontrar derivadas negativas. Essa derivada é negativa, mas vai se tornar cada vez menos negativa até chegar nesse ponto, em que nesse ponto a derivada é igual a zero, que inclusive se trata de um ponto crítico. Então, aqui, antes de passar por esse ponto, a gente vai ter uma derivada sendo negativa, ou seja, menor que zero. Aí, depois que a gente passa por esse ponto, a gente vai encontrar inclinações de reta tangente sendo positivas, ou seja, derivadas positivas. Então, depois que a gente atravessa o ponto, o ponto x₁, a derivada da função se torna positiva. O que nós podemos concluir a partir disso? Que sempre que a gente tem um ponto crítico, em que, nesse ponto crítico, a derivada da função está trocando de sinal do negativo para o positivo, nós vamos ter um ponto de mínimo. Então, nós podemos dizer que nós temos um ponto de mínimo quando a derivada da função, ou seja, f' troca de sinal de negativo para positivo, quando atravessamos x igual a a, que é o que aconteceu aqui. Quando a gente atravessou aqui esse ponto x₁, a derivada da função trocou de sinal do negativo para o positivo, quando a gente atravessou esse ponto x₁. Agora, será que esse ponto x₃ seria um ponto de mínimo? Não, porque conforme a gente viu aqui, a derivada era negativa, a gente atravessou o ponto e aí ela voltou a ser negativa. Então, não houve uma troca de sinal. Então, esse ponto aqui não é um ponto de mínimo e nem um ponto de máximo, apesar de ser um ponto crítico. Então, essas são as definições de ponto de máximo e mínimo a partir da ideia de derivada. Esse ponto crítico sempre vai ser um ponto de máximo quando a derivada da função trocar o sinal de positivo para o negativo, e vai ser um ponto de mínimo quando a derivada da função trocar de sinal do negativo para o positivo, nesse ponto crítico, claro.